Fala galera, beleza? O canal BetGreen trazendo mais palpites de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Separei pra essa rodada 10 jogos, 10 jogos aí muito bem analisados por sinal. E no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí dois bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra estar recebendo a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal BetGreen. E quem puder, deixa seu like no vídeo que é muito importante, tanto pro vídeo como pro canal. E quem puder também, galera, ajuda também a compartilhar o vídeo e até mesmo o link do canal do BetGreen aí nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer aí o canal BetGreen, vamos tentar pegar essa marca aí de 200 mil inscritos aí até o final do ano. Acredito que dá pra pegar tranquilo com a ajuda de vocês, tá galera? Então quem puder, compartilha aí, tá show? E pra maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp. O número vai estar na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só você me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações pra vocês sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que o grupo VIP tá disponível agora no Telegram e também no WhatsApp. Só que no WhatsApp as vagas são limitadas, então corre lá enquanto ainda tem vaga, porque depois que fechar o grupo eu não vou estar adicionando mais ninguém, não vou criar outro grupo do WhatsApp, tá galera? Só vou criar esse único grupo, então depois que encher eu vou estar encerrando, assim, pra colocar mais pessoas, né? Pra adicionar mais pessoas, só vai ficar disponível mesmo no Telegram depois, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei aí pra essa quarta-feira são esses daqui, a gente vai ter bastante jogos interessantes. Primeiro jogo que a gente vai estar falando, jogo bem cedo, né? Sete horas da manhã a gente tem campeonato do Japão, a Liga J2, que é a segunda divisão, né? Jogo entre Yokohama FC contra o Machida. O jogo vai ser na casa do Yokohama FC, que na minha opinião tem grande favoritim pra vencer esse jogo, né? O máximo que a gente vai assistir aqui vai ser um empate, né? O Yokohama FC vai fazer uma campanha aí muito boa, por sinal, né? Em 11 partidos aí o time tem 8 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota até o momento. Enquanto o Machida tá aqui em quinto lugar, né? Com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No confronto direto aqui, o Yokohama FC jogando em casa, não costuma ter um bom desempenho, né? Tem um pouco de equilíbrio aqui contra o Machida. Mas se a gente for pegar a atual temporada, o time simplesmente tá fazendo ótimos jogos, né? Até o momento aqui dos últimos 10 jogos a gente vê que são 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então tá numa sequência muito boa, né? Assim, a princípio também o time vem de 6 vitórias seguidas, né? Jogando em casa, então o time tá bem embalado. E na minha opinião aí a gente vai ter assim 2 oportunidades, né? Uma vitória do time da casa ou talvez um empate. E com isso a gente pode estar indo com a dica. Casa ou empate e a probabilidade 2 a 1 casa. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter Liga dos Campeões da Ásia. Jogo entre Melbourne City, da Austrália, contra o time do Patum United. Jogo da... time da Tailândia. Nesse confronto aqui, o jogo que acontece 8 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Melbourne City, né? Vai ser na Austrália. E acredito muito no favoritinho do time da casa pra vencer esse jogo, né? É um time que jogando em casa não costuma decepcionar, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos a equipe só perdeu uma, empatou 3 e venceu 6, né? É um time muito forte quando joga no seu território. O Patum United, por sua vez, jogando fora de casa aí, costuma também fazer bons jogos, né? Até o momento só perdeu uma, empatou 3 e venceu 6. Mas no último jogo aí que teve, né? No confronto direto aí jogando em casa, o Patum passou um perrengue e conseguiu apenas um empate com esse próprio Melbourne City, né? No jogo de ida. Agora nesse jogo de volta o Melbourne City vai estar jogando em casa e tem grande chance aí de conseguir uma vitória e até mesmo aí passar o time do Patum, né? O time do Melbourne City até o momento aí tá em segundo lugar com 8 pontos. Vencendo esse jogo vai a 11, então passa o time do Patum United. Então é um jogo muito importante aí pro Melbourne City e acredito que o time vai em busca aí dessa vitória a todo custo. Com isso a gente vai ter grande possibilidade aí de assistir o time da casa vencer ou talvez, quem sabe, no máximo um empate, né? Então a gente pode estar indo com a dica de segurança. Casa vence com empate anula e a probabilidade 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, agora campeonato da Aliança Série A. Jogo entre Fiorentina contra Udinese. Jogo 1 hora da tarde. Esse jogo aqui acredito que vai ser muito importante aí pra Fiorentina, né? Fiorentina que no último jogo aí perdeu pro último colocado que é o Sarlenitana, né? Tá certo que o time jogou fora de casa, né? O Sarlenitana na verdade era o último colocado, né? Com essas três vitórias seguidas aí o time conseguiu dar uma respirada e ainda tem chance, né? De conseguir se safar aí dessa zona do rebaixamento, né? O time tem um jogo a menos, por exemplo, do que o Cagliari e até mesmo a Sampdoria que são times que estão aqui à frente, né? Então o Sarlenitana aí conseguiu um resultado muito importante, né? Venceu pro 2x1 a Fiorentina fora de casa. E a Fiorentina teve a oportunidade de entrar aqui no grupo dos melhores 6, né? Lembrando que o sexto colocado é Liga da Conferência Europeia, quinto colocado Liga Europa e os quatro primeiros aqui Liga dos Campeões, né? Então a Fiorentina vai em busca aí de pelo menos uma... De conseguir essa qualificação aí pelo menos pra uma Liga da Conferência Europeia ou até mesmo aí pra Liga Europa, né? Então antes de mais nada precisa muito vencer esse jogo, né? O time tá com 56 pontos, vencendo esse jogo vai 59, então passa a Lazio e passa a Roma, né? E acredito aí que o time vai em busca dessa vitória a todo custo, né? O Dinesi por sua vez tá aqui no meio da tabela, né? Não tem chance de conseguir nada aqui em cima e também tá bem longe aqui da zona do rebaixamento, né? Então é uma equipe que teoricamente só vai cumprir tabela e com isso, na minha opinião, o favoritim total aí pra Fiorentina vencer esse jogo. E a gente pode estar indo com a dica, casa vence e a probabilidade 1x0 casa. Agora vamos pra mais um jogo aqui do Campeonato Italiano, jogo entre Atalanta contra Torino, jogo 3 e 15 da tarde. Nesse jogo aqui acredito muito no favoritim do Atalanta, né? Atalanta aí que tem uma equipe muito boa, mas nos últimos jogos aí tem decepcionado bastante, né? Especialmente jogando em casa, né? Se a gente for ver os últimos 5 jogos, o Atalanta jogando em casa vem de 3 derrotas seguidas, né? Duas delas no Campeonato Italiano mesmo, né? Um empate e uma vitória, né? Então é um time que não tem feito boas partidas jogando no seu território. Torino, por sua vez, jogando fora de casa, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota, né? É um time que não tem feito muitos gols, mas também não tem levado muitos gols, né? A gente vê aí que o time desses jogos aqui, dos últimos 5, levou apenas 3 gols. Então é uma equipe aí que, querendo ou não, tá conseguindo aí ter uma defesa sólida, porém o ataque tá bem fraquinho, né? E na classificação aqui a gente vê que o Atalanta precisa muito dessa vitória, se ainda sonha em conseguir uma vaguinha, pelo menos aqui na Liga da Conferência Europeia, ou até mesmo Liga Europa, né? Então precisa muito dessa vitória em casa, pra chegar a 57 pontos, e não se distanciar dessa equipe aqui da parte de cima, né? Nem a Lásio, nem a Roma. Então precisa muito dessa vitória, e o Torino, por sua vez, vai aqui só cumprir tabela também, porque não tem chance, assim, matematicamente, de conseguir nada aqui em cima, e teoricamente também já tá completamente aí garantido na Série A da próxima temporada, né? Não tem chance de ser rebaixado mais. Então é uma equipe que, querendo ou não, não tem muita coisa pra disputar nesse campeonato italiano agora, né? E o Atalanta, por sua vez, precisa muito dessa vitória aí pra poder conseguir aí uma vaguinha em alguma competição europeia, né? Então acredito aí que o Atalanta vai em busca dessa vitória mais do que nunca, e vamos ter grande chance aí de assistir uma vitória do time da casa. Então a gente vai com a dica casa vence e a probabilidade 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo, agora a Liga dos Campeões, né? A gente vai ter esse jogão aqui, Liverpool contra a Vídea Real, né? Jogo de ida. Jogo que acontece 4 horas da tarde, né? Jogo válido aí pelas semifinais da Liga dos Campeões. Esse jogo aí vai ser na casa do Liverpool, na Inglaterra, e na minha opinião aí, Liverpool o grande favorito pra vencer esse jogo, né? Na minha opinião, é um grande time aí pra poder chegar nessa final, né? Não é querendo desmerecer o Vídea Real, porque não chegou nessa semifinal à toa, né? É uma equipe aí que simplesmente desbancou o Bayern de Monique, que não é qualquer equipe, e desbancou também a Juventus, né? Juventus mesmo, com uma equipe mais fraquinha do que de costume, mas a gente não pode desmerecer, porque o Vídea Real simplesmente foi lá na Itália e venceu por 3x0, né? Acredito que não vai ser o caso, porque o Liverpool aí tá numa sequência muito boa, né? A gente vai ver aqui que dos últimos 10 jogos, o Liverpool venceu 8 e empatou apenas 2, né? Não perdeu nesses últimos 10 jogos. Enquanto o time do Vídea Real, nos últimos 10 jogos aí, perdeu 3, ganhou 5, empatou 2, né? Também faz uma sequência aí boa, por sinal. Então acredito aí que vai ser um jogo bem disputado, mas, como eu falei, Liverpool grande favorito aí pra vencer esse jogo. Acredito até numa vitória aí bem fácil do time do Liverpool. Com isso, a gente pode estar indo com a dica casa vence e a probabilidade 3x1 casa. Quem preferir também ter o mercado de mais de 2 gois e meio que também é muito bom. Agora vamos pro próximo jogo, agora Copa Libertadores, né? A gente vai ter aqui o jogo entre Fortaleza contra Alianza Lima. Jogo Clube Alianza Lima, né? Jogo do time do Peru. Esse jogo aí que na minha opinião aí o Fortaleza tem um pouquinho de favoritivo, né? Porque essa equipe peruana é bem fraquinha, né? O Alianza Lima é bem fraquinha. Esse jogo que vai acontecer 7 horas da noite, vai ser na casa do Fortaleza. O Fortaleza ainda não venceu nessa Libertadores, né? Assim como o Alianza Lima, né? As duas equipes aí fizeram dois jogos e perderam dois. Mas nesse jogo aqui o mercado que eu tava analisando eu achei bem interessante foi o mercado de menos gols, né? Acredito aí que o Fortaleza tem grande chance de vencer. Tem chance aí de vencer essa partida tranquilo. Mas eu particularmente acredito que não vai ser uma partida por exemplo pra sair mais de 3 gols. Acredito num jogo aí com 2 ou 3 gols no máximo. E com isso a gente pode estar indo com a dica menos de 3 gols e meio e a probabilidade 1x0 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora Copa Sul-Americana jogo entre Melgar do Peru contra o time do Racing Club. Jogo que acontece 7h15 da noite. Nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter grande favoritime do Racing Club pra vencer, né? Uma equipe muito mais bem qualificada do que o Melgar só que o time vai jogar lá no Peru na altitude e com isso aí pode dificultar a vida do Racing Club do time argentino, né? Na classificação aqui a gente vê que o Melgar tá em segundo lugar, né? Tem uma vitória e uma derrota enquanto o Racing tá 100%, né? Dois jogos, duas vitórias. Acredito que nesse jogo aqui galera, o melhor mercado que tem pra gente analisar o mercado de gols. Acredito que é jogo bom pra gente assistir pelo menos dois gols ou mais e a gente pode estar indo com a dica mais de um gol e meio e a probabilidade dois a um fora. Agora vamos pra mais um jogo agora Copa Libertadores jogo entre Emelec do Equador contra Palmeiras a gente vai ter esse jogo nove horas da noite o jogo vai ser lá no Equador e acredito que o Palmeiras tem até chance aí de vencer, né? Tem uma equipe boa tem uma equipe com elenco forte pra poder vencer, né? Até o momento aí em duas partidas o time fez seis pontos, né? Duas vitórias, 12 gols marcados e um gol sofrido, né? No último jogo simplesmente pegou e meteu oito a um no Independente Petroleiro e antes disso tinha metido quatro a zero no Deportivo Tátira então o time tá assim, embalado nessa Libertadores, né? Enquanto o Emelec tem dois empates até o momento, né? Empatou com o Deportivo Tátira e empatou com o Independente Petroleiro então pela lógica assim, o Palmeiras tem grande favoritinho pra vencer esse jogo sem problema, né? Se a gente for pegar pela lógica. Mas o mercado de gols aqui na minha opinião é mais seguro, né? Acredito aí que é jogo bom pra gente assistir dois gols ou mais e a gente pode estar indo com a dica mais de um gol e meio e a probabilidade 3x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Brasileiro Série B jogo entre Vasco e Ponte Preta jogo que acontece nove e meia da noite jogo vai ser aí na casa do Vasco em São Januário Vasco que até o momento nessa Série B ainda não tá fazendo uma boa sequência, né? Até o momento são três jogos e três empates, né? O time não perdeu e não ganhou, né? São três empates até o momento É um time que ainda não demonstrou um bom futebol Vai pegar a Ponte Preta que conseguiu sua primeira vitória na última rodada contra o CRB Mas acredito que agora como vai pegar o time do Vasco ainda mais Vasco jogando em casa é muito forte Eu tô confiante aí que o Vasco vai conseguir sua primeira vitória nessa Série B, né? Ainda mais jogando diante de sua torcida Tem um elenco melhor Se a gente for parar pra pensar aí o Vasco tem um elenco bem melhor do que a Ponte Preta, né? E tem o fator de jogar em casa como eu falei, né? Então aqui a gente vai ter duas alternativas Uma vitória do Vasco que na minha opinião é o mais provável ou talvez um empate Então com isso a gente pode sair com a dica de segurança Casa vence com empate anula e a probabilidade 1x0 Casa Agora vamos pro nosso último jogo Campeonato da Costa Rica Primeira divisão Jogo entre Saprissa contra Alajoelense Jogo que acontece 11 horas da noite E nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das duas equipes O Saprissa jogando em casa tem grande chance de marcar pelo menos um golzinho Mas o Alajoelense que vai fazendo uma temporada muito boa por sinal, né? Vai fazendo a campanha muito boa até o momento São 16 jogos 10 vitórias 2 empates e 4 derrotas 29 gols marcados e 13 gols sofridos Enquanto o time do Saprissa está aqui embaixo na tabela 24 derrotas seguidas Até o momento só venceu 4 empatou 4 e perdeu 8 17 gols marcados e 25 gols sofridos No confronto direto a gente vai ver aqui que o time do Saprissa costuma aí encrespar para a vida do Alajoelense A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2 Então mesmo o Alajoelense fazendo uma temporada muito boa no confronto direto costuma ter esse equilíbrio Então acredito aqui que a gente vai ter grande oportunidade de assistir gols tanto do time da casa como do time fora E com isso a gente pode estar indo com a dica Ambos marcam e a probabilidade 2x2 Enfim galera fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de quarta-feira espero que vocês gostem que possam lucrar bastante E agora vou estar lançando para vocês aqui os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo E o primeiro bilhete é esse daqui E o primeiro bilhete